Música Bandidos invadiram a escola na Cidade Nova e renderam os seguranças hoje a tarde. O repórter Amaral Augusto traz os detalhes. Amaral. Pois é, o assalto foi por volta de uma e meia da tarde quando dois homens armados entraram na escola dizendo que iam pagar mensalidades. Eles renderam o segurança e os funcionários e levaram 3 mil reais. Eles estavam com duas pistolas e nesse momento tinham apenas 4 funcionários, que era a secretária, que recebe os pagamentos e levaram 3 mil reais e levaram 3 celulares dos funcionários. A escola conta com monitoramento de câmeras de segurança e as imagens devem ajudar a polícia nas investigações. A gente vai pegar a filmagem e realizar diligências no entorno de procurar esses assaltantes. Mas a investigação vai ser desencadeada pela Sexto Jipe. Esta é a segunda vez que homens armados entram na escola e levam grandes valores. A última vez foi no ano passado, quando os bandidos levaram 2 mil reais. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Uma fiscalização de trânsito do Detran e IPM terminou com pessoas presas e armas e veículos apreendidos. Foi no fim de semana. A repórter Laila Pereira traz os detalhes. Laila. Marcela, a operação de fiscalização da Lei Seca, que começou na quinta-feira e foi até o domingo, aconteceu nas principais avenidas, onde casas de shows e bares estão localizados. 98 motos foram apreendidas. Dessas, 48 identificadas como roubadas ou clonadas. Dois motoqueiros que não tiveram os nomes revelados estavam armados. Eles foram presos pela ROCAM. Além disso, 28 carros e dois micro-ônibus também foram apreendidos. Agentes do Detran que trabalhavam na fiscalização foram ameaçados e agredidos. Quando nós chegamos ali na zona leste, ali na principal, existe uma casa de show ali na frente, chamada Casa da Mamãe, e lá, antes de nós sairmos das nossas viaturas, nós já fomos recebidos com garrafas e pedras e paus que eram atirados nas nossas viaturas. As motos identificadas como roubadas vão ser encaminhadas para a perícia na tentativa de recuperar o chassi e encontrar os proprietários dos veículos. Laila Pereira, para o Jornal em Tempo. Os taxistas têm até o dia 10 de agosto para aferir os taxímetros. O IPEM começou hoje a atualizar os aparelhos, já com o novo valor da corrida na capital. A medida atende o decreto municipal que estabelece a nova tarifa do serviço de táxi, na bandeira 1 e 2. O reajuste da tarifa é apenas no quilômetro rodado. Os R$ 4,00 que o usuário pagava no início de corrida, continua. Para fazer as mudanças, o taxista deve ficar atento ao calendário de atendimento. O serviço é realizado de segunda a sexta, de 8 da manhã, às 2 da tarde, no posto do IPEM, no Distrito 2, Zona Leste da cidade. É favorável a mudança porque você não usa mais a tabela, né? O cliente já viu o que vai dar no taxímetro e isso é muito melhor, menos problemático para a gente. Apenas o chip do taxímetro é trocado. O serviço custa R$ 190,00, além da taxa do IPEM de R$ 37,50. O governo do estado montou uma grande estrutura no posto de verificação do IPEM, contemplando todos os atores envolvidos no processo. As três oficinas credenciadas para fazer a troca do chip, mais os técnicos do IPEM para fazer a inspeção e os ensaios na pista para testar que mesmo após a mudança da tarifa, o taxímetro está marcando correto. Com a mudança, a bandeira 1 passou de R$ 2,40 para R$ 2,60 e a bandeira 2 sai de R$ 3,20 para R$ 3,45. O novo preço começa a valer a partir do dia 10 de agosto deste ano. E a quinta edição do Agora é Festa reuniu 40 mil pessoas na Zona Leste da capital. Uma multidão parou a Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. A Zona Leste foi escolhida mais uma vez para sediar a quinta edição do Agora é Festa. A Itaúba é, de fato, um lugar que deu certo. A população vem, a população prestigia. O carro-chefe do povo amazonense é o forró. Raisson tirou a mãe para dançar. E não é que eles deram um show? Eu gostei do Celos. É muito legal. Os apresentadores do programa Agora contaram sobre, mais uma vez, ter a experiência do contato com o público. Eu, Marcelo Asmar, já temos um pouco dessa característica. A gente acaba adquirindo isso ao longo do tempo. E toda vez que a gente chega aqui, a gente se enche de muita felicidade em poder interagir com toda essa gente. O importante é de ver o roxinho, como diz todas as pessoas, que acompanham o programa todos os dias. Com certeza, a melhor parte do Agora é Festa é a interação da banda com tudo junto. Muita dança, forró e, claro, gente animada. Com uma grande estrutura, incluindo o policiamento e o atendimento médico, o Agora é Festa também proporcionou ao povo quatro bandas que tocaram o melhor do sertanejo e, claro, do forró. Agora eu amo a cachaça mulher, ela não pega no meu pé. E é sempre bom estar aqui fazendo esse som especial aqui para a Zona Leste. É um carinho enorme de estar participando dessa festa mais uma vez. Todas as edições teve o Banal Pagada e a gente vai vir sempre e curtir essa festa maravilhosa. Para mim é uma honra participar dessa festa maravilhosa e fazer parte dessa família em tempo. Só tenho a agradecer a vocês do Agora. Todo o trabalho foi realizado pela equipe do grupo para agradecer o carinho e a audiência. Nós temos uma equipe de 20 profissionais envolvidos diretamente aqui no evento para poder levar para quem está em casa sentir o clima de como é que está a festa aqui na Zona Leste. Com tanto sucesso assim, o público pode esperar mais edições do evento na Zona Leste. Em instantes, meteorologia prevê temperaturas acima da média durante o verão amazônico. E mais, cheia prejudica a produção de queijo no estado e o preço sobe nas feiras. Já, já. E mais, cheia prejudica a produção de queijo no estado e o preço sobe nas feiras. E mais, cheia prejudica a produção de queijo no estado e o preço sobe nas feiras. E mais, cheia prejudica a produção de queijo no estado e o preço sobe nas feiras. E mais, cheia prejudica a produção de queijo no estado e o preço sobe nas feiras.